Alô amigos do meu canal, amigos do Instagram, do Facebook, do meu canal Portal de Viagem. Hoje nós estamos aqui na ponte Felipe Dau, a ponte que liga a capital Manaus com outros municípios aqui da capital, do estado, a maior ponte da região norte. Então nós estamos aqui hoje fazendo essa visita, ali está a capital Manaus, ali os portos, como você pode observar. E aqui está o Rio Negro, o rio que corta a capital Manaus, o rio que corta aqui a praça em frente da capital Manaus. Então você meu amigo e minha amiga, você que nunca veio ao estado do Amazonas, você que nunca veio à capital Manaus, venha conhecer um dos pontos turísticos de Manaus, essa ponte chamada ponte Felipe Dau. É uma das pontes mais seguras e uma das pontes mais em extensão da região norte aqui da capital Manaus. É essa ponte, ali está a capital Manaus, ali os portos. Então, seja bem-vindo, se inscreva no meu canal, ative a sua licitação, ative o sininho lá. Vamos de viagens e até a próxima, se Deus quiser.